Olá estou na minha cozinha mais uma vez com uma receitinha muito especial uma receitinha bem bacana para você servir no lanche da tarde qualquer ocasião é uma empadinha de cuscuz que nós vamos fazer hoje essa receita é bem simples bem fácil de fazer você quer aprender comigo então nós vamos ver já o passo a passo vou deixar na descrição os ingredientes e para você que está chegando no canal e não me conhece eu sou Esther do culinária da Esther tá bom e que trago receitinhas práticas receitas fáceis receitas saudáveis tá receitas para o nosso dia a dia também tá bom então olha que nós vamos fazer hoje empadinha de cuscuz com recheio de bacon queijo e azeitona mas o recheio é opcional você pode colocar o recheio que você desejar pode ser frango com queijo como você quiser e você vai ver o passo a passo vai fazer aí na sua casa e você que ainda não se inscreveu então dê um joinha clique aí você vai estar ajudando o meu canal que vai receber receitas práticas e saudáveis aí assim que entrar uma receita você vai receber aí você vai ser ativado tá bom então venha comigo e vamos aprender fazer esta gostosura de empadinha de cuscuz para começar nossa empadinha de cuscuz eu tenho aqui uma xícara de água e uma xícara de flocos tá flocos de milho e é para gente fazer a nossa empadinha de cuscuz então aqui ó vou despejar a farinha vou colocar a água e vamos deixar aqui pelo menos uns 10 minutos para hidratar enquanto está descansando ali nosso cuscuz nós vamos adiantar aqui o recheio que é bacon eu fiquei bem pequenininho os cubinhos nós vamos deixar ele dar uma frutadinha aqui para soltar a gordurinha tá bom então vamos lá e vai ficar fritinho e sequinho ó é esse bacon aqui ele não solta muita gordura porque é aquela parte da que a gente chama de manta né quando a gente vai comprar lá no açougue lá no supermercado aqueles pacotinhos sempre gosto de procurar de ler e aquele pacotinho que vem escrito manta do bacon é esse que não tem muita gordura então tem mais carninha né eu gosto de comprar essa parte agora eu vou adicionar aqui o tomate vou refogar um pouquinho para soltar a agulha do tomate tem um cheiro bom né uma delícia o bacon tem um sabor todo especial tá bem sequinho o nosso recheio porque depois na hora de montar a nossa untadinha nós vamos adicionar o queijo e azeitão tá bom o tomate está desligada tem um açougue tem um açougue tem um açougue e vamos desligar o fogo e vamos começar a montar a nossa massinha vamos para a bancada agora ok vamos dar continuidade aqui ó já adicionando manteiga uma colher de manteiga olha como ele já ficou hidratado nós vamos adicionar aqui dois ovos essa empadinha fica uma maravilha e para quem não me conhece está chegando eu vou me apresentar eu sou Esther do culinárias da Esther o culinária da Esther está sempre aqui com receitas práticas e fáceis e aí você está chegando você já aproveita se inscreva no canal aqui estou adicionando amido se inscreva deixa mensagem nos comentários e comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo e coloca a sua opinião sobre essa receita muito fácil de fazer muito fácil de fazer tá vendo só agora nós vamos adicionar aqui o fermento e já vou pegar a nossa forminha forminha de cupcake de empadinha se você tiver aquela forma individual de empadinha também fica ótimo fica perfeito tá já estou aqui com o recheio já preparado nós vamos colocar a massa na forminha a minha forma é de silicone então não precisa untar mas se você tiver aquela forma de alumínio você precisa untar tá vou preencher todo o espaço aqui e vamos para o próximo passo começar a rechear nossas empadinhas distracting nós o queijo o queijo o azeitona em Vamos colocar agora o bacon. Depois nós vamos com o restante da massa, colocar um pouquinho mais de massa aqui por cima, o forno já está pré-aquecido. E aí, aproveita e compartilha essa receita com outras pessoas, com seus amigos, com a família. Faça essa receita na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar. Para quem gosta de cuscuz, então, no café, uma receitinha dessa é um espetáculo, uma maravilha. Mas serve como lanche da tarde, né? Lanche à noite com os amigos, final de semana, fazer para a família. Bastante recheada, uma maravilha. Agora nós vamos colocar um pouquinho mais da massa aqui por cima. Toda ela. Gente, se você, quando você fizer essa receita aí, por favor, comenta, compartilha, diz aí o que você achou dessa receita. Tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. A gente dá uma ajeitadinha assim. Olha que maravilha. Agora nós vamos levar para o forno, por aproximadamente uns 30, a 40 minutos. Ou até que você perceba que ela já está soltando, está douradinha. Porque, na verdade, ela não vai ficar tão douradinha. Ela não fica aquele douradinho, marronzinho, não, tá? E eu volto para mostrar para vocês como ficou essa receita, ok? Meu forno já está pré-aquecido, já estou levando para o forno. Oi, gente. Nossa, a empadinha já ficou pronta. Deixei ela ficar um pouquinho morna para tirar, para mostrar para vocês, tá? Vamos ver aqui. Vou tentar tirar aqui. Olha, ó. Olha isso. Vou tirar mais um pouquinho. Aqui na forma de silicone, tá vendo? Ela sai inteirinha, não precisa untar. Já na forma de alumínio, precisa untar, sim. Passar um pouquinho de óleo ou manteiga, alguma coisa assim desse tipo, tá? Vou cortar uma já, para vocês verem. Tirar aqui a forma de silicone. Chegar um pouquinho para lá. Olha que bonito. Perfeito. Olha isso. Já está um pouquinho morna, ó. Ai, gente, que delícia. Um cheiro bom demais, tá, isso aqui. Não vou resistir, hein? Vou ter que provar. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Aliás, eu vou provar, né? Vou provar agora essa empadinha de cuscuz. Então, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Façam na casa de vocês. Comenta aqui o que vocês acharam. E diz para mim de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Ok? Ok? Ó, uma delícia. E me diz para mim de hoje. E aí, gente. E aí, gente. Muito bom. Muito bom. Façam, gente. Na casa de vocês. depois comente aí me diz o que você achou dessa receita tá bom beijo, até o próximo vídeo até a próxima receita